A minha voz também tem, assim, cara, uma voz grave, uma voz, assim, de locutor romântico, muito romântico. Mas olha só, a gente vai voltar a falar da E3, já falou um monte da E3, três programas falando, não sei o que, não sei o que. E agora a gente vai mostrar os principais jogos 3D que foram mostrados na E3. Não é só jogos 3D, não, jogo que você pode ver em 3D, com óculos ou com 3D. Com aquelas tecnologias que você pode ver as coisas simplesmente saindo da tela e você fala, Vô, louco, velho, quase me pega no olho, você não acha, hein? Então vamos ver os jogos 3D. Você tá buzando do grave hoje, né? Ah, tenso. Os melhores gráficos em 3D, você sabe que agora é uma tendência, Santiago. Agora é uma tendência? Não, em 3D que eu falo, não é simplesmente jogo 3D, é jogo com óculos pra você ver ali, em terceira dimensão. Primeiro, o 3DS é indiscutível, né? Já não precisa nem do óculos, não precisa de TV especial, nada. Já tá na telinha ali. Começando pelo Mario Kart 3D. De novo o Mario Kart. As moedinhas com certeza saem da tela. Aqui, se não conseguindo ver, mas as moedinhas saem da tela. Tudo sai da tela pra vir atrás de você. Cuidado com aquela banana aí, meu irmão. Aí, ó. Sujou a tela. Que coisa. Resident Evil, Revelation. Imagina, cara, você tá ali tranquilo na sua casa ou no jogo ali tranquilo e de repente aparece um zumbi, não na videogame, mas aparece na sua frente, cara. Ah, deve ser um perigo, hein? Aí deve dar medo, hein, cara. Tipo, um cara falou pra mim, velho, você é o cara, você já jogou Resident Evil. Tipo, eu tenho muito medo, tá ligado? Tem caras que pedem pra sua mãe acompanhar pra jogar Resident Evil, assim como o Doom 3, né? Acho que foi outro cara que falou pra gente que tem muito medo de jogar Doom 3. Resident Evil 3, ah, é aquele jogo que você zerou lá em dois minutos, lembra? É, nossa, o pior jogo do mundo. Mas o jogo é muito bacana. Ah, eee, Resident Evil 3, como tinha aqui... Olha, ele colocaram um monstro novo. Na segunda versão só tinha dois monstros, o jogo inteiro. Não, devia ter uns quatro ou seis no máximo. Mas, então, quem sabe que ele em 3D, se não dá uma vontade a mais de jogar, né? Mas esse jogo não recomendo muito, não. É daqueles jogos que são feitos só pra ganhar dinheiro. Hum... Bem despertos, né? Ah, aí, os monstros. Super Mario 3D. Ah, o Mario é o Bot Fé, cara. Ah, o Mario é Mario, né, velho? O vice-versa. O vice-versa. Aí, também, pro 3DS, videogame 3D, geralmente eles capricham muito em jogos principais da Nintendo, como Mario, Zelda, Mario... É, o Bot Star Mario, os jogos da Nintendo. Zelda também. Então, ele vai usar nesse jogo vários elementos que já foram famosos na série. Olha aí, esse carinha do Rabinha que voa. Esse que é o que voa? Esse parece um urso, eu não lembro desse cara. Mas ele voa, assim. Uncharted 3, de novo. O Charter, meu, só falta ele ganhar de novo, né, velho? Tô bonito, hein? Uncharted 3D, Uncharted não sei o quê, Uncharted de todo canto, velho. Esse jogo tem gráficos sensacionais, então pra 3D eu acho que ia ficar bacana. Eu tô achando que ele vai ganhar também, Uncharted. Aí, a senhora. E o melhor gráfico 3D, quem será? Uncharted de novo. Cara, você lembra que ano passado o Mass Effect 2 ganhou tudo? Ganhou todos. Ele ganhou todas as modalidades. Tô achando que é chufra esse negócio, hein? Eu acho que eles estão pagando muito bem. Que coisa. Na verdade, essa seleção é feita pela Game Trailer. A gente já bota a culpa neles, né? Saúde. 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 Você não vai pro ar, não. Não. Tem que ficar esperto.